O próximo duelo junta duas vozes imperdíveis da equipa da Marisa Liz. De um lado, o polvo, ou do ringue, Pedro Tavares. Do lado oposto, a irreverente e surpreendente, Lika. A chão está a acontecer. A chão está a acontecer. Não faço isso. Ai, meu Deus. Tudo apostos? Marisa, que comece a batalha. Sim! Ela disse que eu sou a pessoa que irá dançar no chão no chão. Wow! Wow! A people always tell me Be careful what to do. Don't go around breaking young girls eyes. E a mãe sempre me disse Be careful who you love Be careful what to do Because the lie becomes the truth Oh Willie Jean is not my lover She's just a girl Who claims I am the one But the key is not my son Yeah, yeah, yeah Oh Willie Jean is not my lover Oh Willie Jean is not my lover Oh Willie Jean is not my lover Oh Willie Jean is Oh Willie Jean is Fonte de mel Nos olhos de gueixa Cabo que me espera Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha para trás Linda mais que mais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só Para dizer e dizer Eu vou me ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar A ser feliz Eu vou te ajudar E eu vou te ajudar O que é isso?